Shavua tov pessoal, nesse sábado da noite a gente começa a pensar, na verdade já temos muito tempo para refletir nessa quarentena, parcial até total no mundo inteiro. O quanto os conceitos principais da humanidade foram destruídos, viraram pó nas nossas frentes. O valor do petróleo desceu a menos que zero, significa que na teoria a gasolina não precisa mais ter valor. O valor do dólar em relação ao real e várias moedas, simplesmente se desvalorizou por completo. O valor do dinheiro que muitas pessoas têm de milhões ou bilhões, viraram simplesmente especulativos. Perceberam o que aconteceu? A realidade das pessoas se tornaram especulação, não vale mais nada, simplesmente valem o que vocês imaginam para hoje. É óbvio que o petróleo tem valor, mas o barril de petróleo está menos que zero. Agora, significa que a gente precisa imaginar que ele tem algum valor, mas ele não tem mais valor nenhum. Tudo que a Shem faz é fazer com que o mundo desperte, principalmente numa época que nós acabamos de passar, que foi Pessar. O que é Pessar? É a lembrança das pragas. Alguém parou para perceber que parte das pragas aconteceram no mundo? Parte de rios na África inteira ficaram vermelhos como sangue? Gafanhotos que atacaram países como a China, Índia e novamente parte do Egito? A gente viu que por causa das quarentenas, animais ferozes na Tailândia, até Israel, começaram a sair às ruas, porque se sentiram livres. Tudo isso parte das pragas. E a gente vê um dos 15 sinais do Guimarães de Sanhedrin acontecendo. A inflação máxima. Tudo simplesmente desvalorizado, mas ao mesmo tempo tudo vai ficar mais caro. E essa é a contradição do mundo da especulação. A gasolina não tem mais valor, mas ao mesmo tempo está tudo mais caro. A economia está quebrando. A Shem faz com que tudo ao nosso redor vire pó para que a gente comece a olhar para ele. É igual quando o pai e o mamãe, quando quer botar o filho de castigo ou para uma conversa importante, ele desliga o videogame, ele desliga a TV, ele fala, chega de celular, olha para mim, olha para os meus olhos. Voltem para mim, eu vou voltar para vocês. Comece a entender por que se gerou para esse mundo. Parem de dormir, comece a despertar. Como Reb de Lubavitch falou uma vez, essa geração é uma geração de sonâmbulos, que as pessoas andam, falam, comem e até abrem os olhos, mas estão totalmente despertos. Vamos começar uma semana, nesse sábado à noite, dizendo não só Shavu Atav como algo automático, mas começando algo novo, vivenciando algo novo na nossa semana, da nossa Avodata Shem, que é um trabalho espiritual que não aconteceu até então. Vamos começar a fazer novas conclusões, vamos começar a olhar para o mundo de uma forma mais real e menos especulativa. E que dessa forma a gente possa conseguir não esperar a Mashiach chegar de forma especulativa, mas trazer a Mashiach da forma real, como a gente quer. Shavu Atav pessoal e Roda Estav.